Queria saudar os companheiros de mesa, na pessoa, doutor Marcos Acosta, presidente da Ode Advogados do Brasil. Fazendo uma menção muito especial a esta figura extraordinária que é o benisário do Santo Júlio. E eu gostaria de eleger o benisário para prestar a minha homenagem a todos os advogados de perseguir os políticos que aqui estão, a começar por esta extraordinária advogada, Rosa Maria Cardoso da Cunha. Indibal Piveta, que nós ouvimos emocionados. Ayrton Soares, Luiz Eduardo Grijal e tantos companheiros que aqui estão, peço desculpas de não me lembrar de todos, mas citei vocês, porque vocês representam e espelham bem aquilo que foi a nossa luta na defesa dos perseguidos políticos. Tem uma figura aqui extraordinária que nós conseguimos trazer para cá, não sei como, mas eu sei. Teste Unísio Silva, que nos achou nesta reunião e que veio dar toda a expressão do seu talento, da sua força, da sua história de coragem. Neste salão, na sala do estudante, que o Indibal citou como sendo o palco de um momento tão importante da sua vida, eu me recordo que aqui vivi também muitos e muitos momentos de emoção. Eu era orador oficial do Centro Acadêmico, 11 de agosto, e participei de tantas assembleias barulhentas em que nós vibrávamos na luta pelas nossas causas. E me lembro de uma noite, de uma noite, de uma madrugada, que nós passamos aqui escondidos num silêncio misterioso. Tinha sido instalada a Rádio Clandestina da Liberdade, no Rio Grande do Sul. E nós instalamos aqui a repetição daquela rádio para lutar pela posse de João Goulart. Nós vivemos, inclusive, momentos assim de maior emoção, porque isso atravessamos a madrugada inteira, naquela esperança de alguma coisa poder fazer para garantir que fosse cumprida a Constituição brasileira. Eu não posso, portanto, deixar de me lembrar desses momentos extraordinários que nós vivemos aqui na faculdade. Ouvindo o nosso presidente, o Alexandre, falar, me deu, assim, uma alegria de saber que a coisa continua e que é isso que é importante. Hoje nós estamos lá na Comissão Nacional da Verdade, numa expectativa e num trabalho exaustivo para ver se nós conseguimos reatar a nossa história, revelar os fatos na sua crueza, na sua verdade, na sua... Tudo aquilo que aconteceu tem que ser dito, tem que ser lembrado, tem que ser mostrado como uma homenagem ao passado e como um compromisso com o futuro. É muito importante, e essa é a maior responsabilidade nossa, é junto aos jovens, para que eles saibam que nós, que testemunhamos aqueles fatos, não podemos permitir que aquilo se repita. E que há um compromisso com a juventude de hoje para que esta assuma esta posição, esta posição de conhecer a verdade e garantir que esta verdade que nós conhecemos, ela não vá se repetir com a crueza, com a violência que nós testemunhamos. Todos os advogados de perseguidos políticos que aqui estão reunidos, nós vamos nos lembrar de episódios fortes que nós vivemos. Eu gostaria de citar um. Quando o Edibal Piveta foi preso, eu era conselheiro da ordem dos advogados, e fui designado para assisti-lo. Ele estava no DOI-CODE. Imediatamente, o habeas corpus ia ser um suspenso. Eu fiz uma representação e fui a Brasília, e no Superior Tribunal Militar, aberta a sessão, eu pedi a palavra. E eu me recordo que eu disse, senhor presidente, peço a palavra pela ordem. O senhor não está inscrito para falar. Eu estou falando em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão de São Paulo. E eu peço que me seja concedida a palavra. E o Superior Tribunal Militar, dando uma demonstração de respeito ao direito de defesa, que muitos tribunais não davam, me concedeu a palavra. E eu, então, relatei a violência que tinha sido praticada contra a figura do grande advogado Edibal Piveta. Terminei a minha sustentação. O presidente me disse, agora peço ao senhor que protocole a sua representação, que nós vamos apreciá-la. ao chegar em São Paulo, recebi a notícia de que tinha sido quebrada a incomunicabilidade de Edibal Piveta. E que é extraordinário. Pela primeira vez, o Superior Tribunal Militar entendeu que a representação, que aquela representação tinha a força de habeas corpus. e que, portanto, deveria ser, as auditorias deveriam estar credenciadas a receber as representações para que fossem apuradas as responsabilidades pelas prisões. Eu te tenho, portanto, esta glória de ter sido advogado de um dos maiores advogados deste país Edibal Piveta. Meus amigos, nada mais eu queria, eu tenho a dizer a não ser lembrar que hoje é um dia importante para nós. Porque nós estamos juntos e juntos nós continuamos caminhando e vamos retomar o prédio da Auditoria Militar. Obrigado.